Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vicious. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Chrono Cross. Aquele que vamos fazer o final correto. O final que, para mim, é o final A do jogo. E é o final que você consegue fazer pela primeira vez quando você está zerando esse jogo. Tá, daí vocês perguntam, mas como assim? Na primeira vez que você joga, você pode fazer dois tipos de finais, certo? O final da maneira correta e o final alternativo, certo? A gente vai fazer o final correto utilizando o Chrono Cross. Tem o final B que vocês vão ver no próximo episódio. Como também o jogo tem milhares de finais. Se eu não me engano, são 11. 11 finais alternativos que você pode fazer. Porém, tudo no New Game+, que nós vamos fazer aqui em live. Então, por isso que é importante que você ative o sininho, caras. Ative o sininho aí, tanto no celular como no PC aí. Dessa maneira, você não perde nenhum conteúdo. Se é novo por aqui, cara, se inscreva para não perder nenhum conteúdo também que eu vou lançar aqui daqui para frente. Sejam vídeos ou lives, certo? Se puderem deixar o gostei, isso ajuda muito. Deixa o gostei logo nesse vídeo para não esquecer, cara. Abaixa o vídeo, clica no joinha. Vamos tentar aí bater o recorde de likes nesse vídeo. 80 gostei já para começar com o meta. Mas eu sei que vocês conseguem muito bem, porque essa série foi muito bem no canal. Então, só tenho a agradecê-los por todo o apoio nesse projeto remake, cara. Que é quando eu refaço uma série com a melhor configuração que eu posso. E com tudo que eu poderia fazer aqui no jogo, a gente fez, caras. Então, claro que ainda falta o New Game+, porém. O que dá para fazer nessa primeira gameplay, nós vamos fazer tudo, certo? Antes de qualquer coisa, chega aí. Cara, mais uma coisa importante. Se você tem condições aí de se tornar um membro do canal, assim como aquela galera ali, ó. Isso ajuda demais. Assim, dessa maneira, você mantém o canal vivo e consegue votar em novas lives e séries que virão no canal. Inclusive, qual vai ser o próximo projeto remake já está em votação. Inclusive, já estamos terminando. Terminando esse vídeo, eu termino a votação para a nova série, certo? Então, vamos lá. Equipem elementos variados nos seus personagens. Elementos vermelho, azul, amarelo, preto, branco, tudo. E no final, cara, equipe também o elemento Chrono Cross, certo? Não fiz questão de equipar todos aí. Está todo mundo equipadinho aí certinho. Vou terminar o jogo usando os três aí que eu estava utilizando. Que é o Serge, a Orlia e o Pip transformado. Que eu gostei bastante, certo? Próxima vez que eu jogar, eu vou upar ele mais cedo. Porque valeu muito a pena. Nós temos que vir aqui para o Passa Beach. Tanto faz o mundo que você está, caras. Porque o final dá para fazer nos dois. Ah, no final dá para fazer no Home World. Que é onde tudo começou, na verdade. Não dá para fazer no Another, não. Vocês vão ver aqui que vão aparecer umas coisas diferentinhas. Vamos lá. Continuando aqui. O último episódio foi épico demais. Temos aqui alguns personagens que nos lembram os personagens do primeiro game, né? A Luca, a Marley e o Chrono, né? Bem parecidos mesmo, só que crianças. Vamos falar aqui com a Luca primeiro. Vamos lá. Então, você finalmente chegou, Serge. Quando o estilamento triste começou? Foi há 10 anos atrás, quando você quase morreu aqui. Ou foi há 14 anos atrás, quando você foi ferido por aquela pantera que atacou você. Resultando em você ser carregado até Cronópolis, onde você veio a ter contato com o destino e a Frozen Flame. Ou talvez foi há 2.400 anos no futuro, quando aconteceu o acidente do tempo que levou a Cronópolis de volta aos tempos prehistóricos. Ou mesmo então, há 12.000 anos, BC, quando um reino mágico antigo encontrou o seu fim depois de tentar usar lavos. Cada um está próximo de estar correto. E mesmo assim, ao mesmo tempo, longe da resposta correta. O verdadeiro início foi durante a destruição do reino de Zial. Como o palácio entrou em colapso ao redor dela, a princesa Ishala foi sugado em um vórtex dimensional junto com a máquina Mamon Lavos. Ishala e Lavos se tornaram unificados e ainda transformando-se em uma entidade mais poderosa que evoluiria em um devorador do tempo. Cheio de ódio e tristeza de Lavos, a metade da Ishala se tornou parte em destruir toda a existência. Mesmo assim, ao mesmo tempo, a outra metade de sua mente desejava salvar o universo e se resgatar. Enquanto Ishala caía através do portal do tempo em sua condição, ela ouviu seu choro ecoando através do tempo. Isso foi quando a sua história e a dela começaram a se interligar. Isso foi quando o passado e o futuro começaram a se cruzar e quando o mundo ficou dividido em dois. Levados por um choro de tristeza do jovem Sérgio e fez com que aquele veneno da pantera demônio pegasse nele. A princesa Ishala viajou dez mil anos no tempo para tentar fazer contato com essa dimensão. Isso causou uma tempestade magnética terrível que resultou no mal funcionamento do sistema feite ao qual o levou Sérgio até a Frozen Flame. Sim, Sérgio, o som do seu choro tocou o coração da princesa Ishala. Antes que a mente destrutiva se tornasse dominante, ela se clonou e mandou a sua cópia nessa dimensão. Ishala deixou o seu bebê clone com o seu pingente antigo, possuindo poderes mágicos. Isso foi a segurança do clone da sua filha em situações de vida e morte. O pingente iria retroceder um pouco no tempo, mandando o seu clone em um ponto seguro do passado imediato. De qualquer jeito, nada muda do que você se tornou. Você ainda é a minha preciosa irmãzinha, Kid. É a Luca mesmo, cara. E agora, sobre o Projeto Kid, o projeto de controlar o tempo que Beltazar planejou. Todo o projeto existiu para levar você a este lugar, um ponto especial no tempo. A fundação de Cronópolis, o acidente do tempo e a batalha entre feite e os dragões, deuses dragões. Isso tudo foi coordenado para que você pudesse pôr as suas mãos no Cronocross e vir até este lugar. É claro, Kid não sabia de nada sobre todo esse plano até antes, quando tudo acabar. Distante no futuro, Kid era para viajar 10 anos no tempo para salvar Sergi de morrer. E então Kid chamaria Sergi no outro mundo enquanto ele falava com Lina Kim em um passabit. Olha só os planos. Você é a nossa última esperança, nossa chance final. Só você que veio em contato com Shala e Kid, o clone de Shala, o filho, o clone de Shala, pode fazer isso. A escuridão que existe no lado do tempo, Shala foi integrada com o Devorer of Time, o Devorador do Tempo. Por favor, Sergi, liberte a Princesa Shala do que liga ela a este monstro e a deixa em ódio. Que nos mostres as formas de vida que existem neste planeta e nosso novo futuro será. Novas espécies estão para nascer neste planeta, uma forma de vida alienígena ainda mais evoluída do que o velho Lavos. Na escuridão, além do tempo, a Shala enfraquecida está sob a influência de Lavos e os dois se tornaram uma entidade. Agora é com você, aquele a qual o Frozen Flame escolheu como seu árbitro. Você sozinho pode decidir agora o novo Lavos, ao qual se ligou a Shala dentro dele, irá evoluir daqui. Suas ações determinarão se o futuro será devorado por Lavos, mandando o mundo para a morte sem fim. Beltazar previu isto, que isso aconteceria em seu mundo no ano de 2300. E ele determinou, iria prevenir isso de acontecer, não importa o que levasse. O Chrono Cross Sozinho pode combinar os sons do planeta que os seis tipos de elementos produzem. A melodia e a harmonia que se unem em todas as formas vivas. Use a música da vida para curar a sua inimizade e sofrimento. Nós confiamos em você, Sérgio. Por favor, salve Shala. E aqui o Chrono. Onde os anjos perderam seu caminho. Dez anos atrás, você morreu nesse mesmo ponto. Não é engano, você morreu. A verdade é que neste mundo ao qual você ainda vive, é uma coisa irregular. Isso é uma falsa realidade. Dez anos atrás, foi Linux que tentou te matar nesta praia. Depois que Prometheus quebrou o link entre Fate e o Flame, Fate tentou eliminar qualquer obstáculo que estivesse no seu caminho. Enquanto isso, os seis dragões mandaram Harley para tentar ganhar posse do Flame. Harley fez contato com a encarnação biológica de Fate. Linux enganou ele, tentando juntar forças temporariamente. A eliminação do circuito de trava Prometheus do Frozen Flame era a prioridade top, a suprema. Linux e Harley abduziram Luca, que sozinha poderia libertar a trava de Prometheus que guardava a chama. Mas enquanto as tentativas acabavam em falhas, então eles só esperavam para você aparecer ao invés disso. Veja, Fate calculou que você um dia atravessaria as dimensões e tentou fazer contato com a chama. Eu não sei como quebrar isso com você, mas Linux era, na verdade, o seu pai, o Azak. Caramba, ai, cara. Se aproximar demais com a chama causou ele a se tornar instável, e a imagem de você morrendo em terror mudou ele completamente. Finalmente, depois de ter sua parte psicológica totalmente apagada, ele perdeu sua alma e foi facilmente integrado pelo destino. Fate transformou o Azuki em uma interface biológica, modelando ele em seu pior temor naquele tempo, a Pantera. Contudo, o Azuki conseguiu escapar de Cronópolis com você. Ele depois completamente sucumbiu ao Fate. Humanos são tão frágeis, desarticulados, coisas imperfeitas, amor e ódio, vida e morte. Talvez até destino sonhou em usar a chama para algum dia reencarnar ele mesmo em uma nova espécie. É bem triste, na verdade. É como quando você olha na chama, a chama olha de volta para você. É agora com você decidir como você quer viver. Você é o novo Crono Trigger. Ah, eles falam coisas novas. Vamos ver, falar de novo. Por favor, use o som da vida para curar a sua indignação e sofrimento. Você é o único que pode fazer isso. Aí, garoto, Sérgio, use o Time Egg, o ovo do tempo, para abrir o portal para o grande desconhecido. Nos mostre as formas de vida que existem nesse planeta, o que o nosso novo futuro será. Beleza, pessoal. Uma dica aí que eu acho que vocês podem usar aí, tá? Vocês viram que eu equipei o Chrono Cross, mas bota ele aqui no nível 1, certo? Vai ser melhor para vocês, tá? Porque vai ser mais fácil na batalha final de controlar isso aqui, tá? Bota em elementos de várias cores aí nos seus personagens. E mais uma coisa interessante é que depois que você conversa com eles, os três ficam olhando para o mesmo ponto, né? Olhando para esse ponto rosa aqui, indicando que você tem que vir para cá. Vamos usar o Time Egg, sem início e sem fim, para a escuridão do tempo. Porra! Então, este é o portal final que leva para a escuridão do tempo. O fim está próximo. Ninguém pode parar meus punhos furiosos de alegria e tristeza. Estou indo com você. Bora para a batalha final, meus queridos! Let's go! Então, batalhazinha final. Coisas importantes a serem faladas nesse momento, tá? Para fazer o final bom, você precisa fazer combinações de cores e usar o Chrono Cross. Essas combinações você vai fazer a partir dos elementos que você usar em batalha. Então, esteja preparados. Bora! É um pilantra. Aeroblaster. Começa assim. Deu 7. Bora! 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 Caramba! Como é que pode defender tanto? Coisa que tira pra caramba! Certo! Aeroblaster. Aeroblaster. Vai usando... Certo! Bora! Ahn... Usar amarelo. Amarelo. Vamos usar aqui vermelho. Verde. Certo! Aí usamos aqui um verde. Azul. Bora! Ahn... Depois do azul. Amarelo, vermelho, verde, azul, preto. Branco. Acabou-se. Chrono Cross. Olha lá. Amarelo, vermelho, verde, azul, preto, branco. Chrono Cross. Tá bom. Tá bom. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 SERGY A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Calão. É isso, caras. Depois de tanto tempo aí nessa série. Chegamos ao fim. De tudo que a gente podia fazer. Fico muito contente de trazer novamente esse projeto para vocês. Já tinha trazido uma vez aqui no canal. No iniciozinho lá do canal eu trouxe para vocês. E novamente podendo trazer da melhor maneira que eu pudesse. Certo? Projeto Remake. Trazendo o melhor que eu posso para vocês nos comentários e nos gráficos melhores que eu puder trazer para vocês. E caras, ainda não chegamos ao fim. Ainda temos provavelmente mais um episódio gravado aí que eu vou fazer o final alternativo. Na primeira vez que vocês eram. Os outros finais nós vamos fazer aí em lives. Então aguardem aí. E queria agradecer realmente por todo o apoio de vocês nessa nossa saga para terminar esse jogo novamente. E fiz tudo o que eu poderia fazer. E o que eu gostaria de fazer eu fiz nesse jogo, caras. Muito mais completo do que a primeira vez. Uma gravação muito melhor do que a primeira. Eu achei que ela não seria tão bom assim. Mas está aí, cara. Chegamos ao desfecho aí do jogo. Essa batalha final pode ser bem complicada. Ela depende um pouco de sorte. Mas vocês viram que a gente conseguiu fazer bem. O que eu fiz ali primeiro foi deixar todos com o nível de estamina ali das magias em nível 8. Defendi e comecei a debulhar as magias ali na sequência correta, né? Para conseguir derrotá-lo. Não é... Às vezes você dá sorte de seguir como eu fiz aí, cara. Às vezes ele vai lançar uma magia ali de contra-ataque. Então é sempre importante aí tu tentar levar várias magias de nível 1. Use as magias de nível 1. Daí é mais fácil de dar certo. Certo, caras. Não é difícil. Muitas pessoas ficam um pouco frustradas aí com esse último boss. Mas a intenção realmente é você utilizar o Chrono Cross para derrotá-lo. Certo? Tem a outra maneira de derrotá-lo que eu vou mostrar no próximo vídeo. Mas, caras. Eu espero que vocês tenham curtido de verdade, cara. Porque eu fiquei muito contente de poder fazer essa série de novo. E com todo o feedback que vocês deram, né? Ali embaixo está aparecendo a Ishala falando que ia... Sempre está a busca do Sergi, né? Indiferente da época ou etc e tal. E, caras... No fim, dizem que Chrono Cross não tem nada a ver com Chrono Trigger. Mas tem tudo a ver. O problema é a maneira como é contada a história, né? Se você só vai ver a ligação dos jogos na parte final aqui, né? Onde tudo é dado, jogado em você, né? Não é uma coisa que tu vai vendo durante o jogo inteiro, né? É uma coisa que, bem no final, tudo é jogado pra ti. Muita coisa você tem que fazer pesquisa. Se alguma coisinha você deixa passar, isso já faz a diferença aí na tua compreensão do jogo. Caras, mas eu fico muito contente. É um jogo que eu gosto muito. Sempre falei, sinceramente, eu gosto mais desse do que do Chrono Trigger. Não sei se é porque eu joguei mais esse do que o Chrono Trigger, né? Mas eu sempre gostei muito desse jogo aqui. Eu tenho um carinho especial, por isso que eu estou trazendo o Projeto Remake. São jogos que fizeram parte da minha adolescência, da minha infância lá do Playstation 1. Principalmente Breath of Fire 4, 3, Chrono Cross, Final Fantasy IX, Final Fantasy Tactics. São jogos que eu tenho um carinho muito grande, assim. Legend of Dragoon também. São jogos que eu tenho um carinho enorme porque eu joguei muito na época do Playstation. Então, eu gosto muito de... Faria de novo, sem problemas. Mas, aqui pro YouTube, fiz da maneira como eu gostaria. E, cara, tá aí o desfecho. Pretendo fazer o New Game+, certo? Pretendo fazer o New Game+, mas vamos ver como é que vai ser, né? Porque é meio complicado aí. O RetroArk é meio complexo de mexer e trocar CD. É meio chato. Mas vou tentar. Ah, essa cena aí não apareceu, ó. Aqui de saindo pelo mundo aí. Roubou o barquinho do Corcha. Será que ela casou com o Corcha? E vamos ver. Tem uma ceninha final aí. Olha ali a busca dela nos dias atuais, né? De 2000. Mãozinha dela lá. Nossa, é antigo, hein, cara? Acho que tem mais uma ceninha agora no final. Encontrarei. Mesmo se eu ter que procurar pelo mundo todo. Em algum tempo, em algum lugar. Eu tenho certeza. É isso aí, cara. Então, agradecendo novamente. Muito obrigado por fazerem parte aí dessa saga. Queria agradecê-los de verdade. Aqui, ó. Aqui que está a magia, né? Está a magia. Você vem aqui e salva. Salva o jogo. Vai aparecer ali alguma coisa dizendo que você zerou. Certo? E aqui você vai poder começar o New Game+. Vamos observar aí. Clicado pela Square Electronic Arts LLC. Olha lá. Square Soft. Pressione Start Button. Aqui, tu vem aqui, ó. É o Memory Card. Aqui vai aparecer, ó. A estrelinha dourada. 48 ali. Você vai apertar. E aí o jogo vai te dar a opção de começar o New Game+. Porém, ele vai te pedir para trocar o CD para o primeiro, é claro, né? Terdisc 1. Olha lá. New Game+. Aí você começa o New Game+. Certo? Então, caras. Muito obrigado a todos pela presença. Agradecendo de verdade a todos vocês pelo grande apoio dessa série. Ainda falta mais um episódio que eu vou lançar aí com um final alternativo. Um final ruim, né? E nos vemos, então, no próximo episódio aí que será o último de vez. Caras, não esqueçam do gostinha, de se inscrever, ativar o sininho. Claro, não vai ser o último porque eu vou lançar em live, né? Eu digo o último vídeo gravado de Chrono Cross, certo? Não esqueçam de inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Se tiver condições, assim como aquela galera lá, de se tornar um membro do canal, ajuda demais o canal. Você pode assistir novas lives e séries que virão. Caras, muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu e até os próximos vídeos que virão. Falou! E aí